Como é que te chama? Prazer, Vene Casagrande. Seu Vene Casagrande! Fala pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande. Vocês puderam acompanhar nessa semana que eu trouxe uma entrevista exclusiva e bombástica com o André Cury, o intermediário brasileiro que ajudou na negociação entre Flamengo, Cruzeiro e Arrascaeta na chegada do Uruguaio ao Rubro Negro Carioca. Ele contou detalhes dessa situação, inclusive com o envolvimento de seguranças armados durante os encontros lá em Montevideo, no Uruguai. Se nessa negociação ele conseguiu sucesso depois de muito trabalho e suor, outras operações ele acabou não tendo sucesso e envolveu o Flamengo também. Ele revelou detalhes de negociações que não deram certo em um passado recente com o Flamengo. Jogadores, inclusive, que estão fazendo sucesso em seus respectivos clubes nesse momento. André Cury também revelou o porquê e falou sobre o fato de Palmeiras e Grêmio terem voltado atrás e ter desistido do atacante colombiano Borré, atualmente no River Plate, jogador super valorizado no futebol sul-americano. Acompanha essa entrevista aí. Não, tem um monte que dá muito mais trabalho. Gustavo Gomes também se alargou durante quatro meses, o jogador era do Flamengo. Faltou um detalhe, aí faltava cinco mil, faltava uma pocaria, detalhes pequenos. E um dia eu liguei para o Fred Luz, que era o diretor, falei, Fred, vamos resolver isso aqui e tal. Ele falou, não, esse jogador não interessa mais. Ele falou, como não interessa mais? Ele falou, não, não interessa mais. E foi um pouco áspero no telefone. E eu falei, tá bom, educadamente desliguei e aí eu ofereci o jogador no Palmeiras. Na verdade, o Flamengo teve dois zagueiros fenomenais na mão. Um é o Gustavo Gomes e o outro é o outro paraguaio que joga no América do México, que era para vir para cá e aí não tinha o dinheiro, faltava 500 mil e contrataram o tal Donati e não contrataram ele, que é o nome dele... São dois nomes, daqui a pouco eu lembro. Então, o Borré, para mim, é a grande oportunidade que tem hoje no futebol sul-americano, por ele estar terminando o contrato. Se não está terminando o contrato, o River vai te pedir 20 milhões de euros. E ele tem uma idade espetacular, 25 anos, que é a idade boa de um atacante. Ele tem uma venda ainda por vir, ele é goleador, ele é acostumado com decisão, ele é campeão e é um jogador extremamente atrativo, que eu, se sou eu o presidente de qualquer clube do Brasil, eu contrataria. Grande jogador, grande pessoa, nunca fez nenhum impeditivo a respeito disso. O que aconteceu é aquilo que você já sabe, o Campeonato Paulista foi suspenso, voltou agora esse fim de semana, e no dia que foi suspenso, o Palmeiras decidiu, por problemas financeiros, dar uma segurada. A estratégia dele, você tem que entender. Futebol não é muito uma empresa. Eu já contesto, eu contrataria para depois, mas ali eu não posso intrometer nessa área. Então, o Palmeiras, quando estava tudo pronto para assinar, ele teve esse problema aí. Você subiu para a Argentina, né? Sim, por duas vezes. E aí, depois conseguiu conversar com o Grêmio, o interesse do Grêmio, que era real também. E o Grêmio publicou uma nota a respeito disso, que a gente também entende, que ele achou que o jogador demorou para assinar, que é normal um jogador grande. Eu, quando assinei o Neymar, eu demorei seis meses para assinar. O jogador grande demora 10, 15, 18, arrasta. Eita mesmo, eu te contei aqui que arrastou 10, 15 dias para depois a gente ir para o Uruguai, mais três lá, jogador grande, é complicado. Não é uma coisa simples. E o Grêmio entendeu isso e eu respeito a decisão. E o jogador está lá, continuando o River, jogando bem. E é isso. Vocês puderam ver aí a segunda parte da entrevista com o André Cury. Como, na situação do Gustavo Gomes, ele citou o Fred Luz, que na ocasião era diretor do Flamengo, eu fui ouvir o ex-dirigente Rubro Neu Carioca para entender o porquê o clube não quis fazer a contratação do Gustavo Gomes, já que estava muito próximo, como o André Cury citou. Ele me respondeu o seguinte pelo WhatsApp. Vene, as negociações do Flamengo, de grandes valores, eram decididas em grupo, com a autorização da área técnica do futebol, e tinha limites de valor. Foi isso que o Fred Luz me respondeu sobre o Gustavo Gomes e a não ida do zagueiro para o Flamengo. Então, espero que vocês tenham gostado dessa segunda parte. Continuem acompanhando o canal Vene Casagrande. Lembrando, tem sorteio da camisa do Flamengo para quem é membro do canal, o link está aqui na descrição. Então, não deixe de se inscrever, faça parte do Clube de Membros. Valeu, um abraço, tamo junto. Prazer. Vene Casagrande. Seu Vene Casagrande. Ah!